Fala, aprendiz de bruxo! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como fazer a varinha de Nicolau Flamel. Vamos lá? Para a varinha de Nicolau Flamel, nós vamos precisar de um palito de churrasco de 30 centímetros, massa de biscuit nas cores marrom, terra siena queimada e dourado. Cola a terra de siena queimada e o dourado. E o verniz geral. E esse é o marcador de biscuit. Se vocês não tiverem, podem fazer com a faca. Vocês vão ver ao longo do vídeo. Agora, nós vamos pegar a massa de biscuit marrom, vamos deixar um pedaço e fazer uma cobrinha. Assim. Agora, vamos pegar o palito de churrasco e passar a cola. Vamos pegar a massa e colocar. E vamos cobrir. Assim. E vamos fazer uma cobrinha. Alisando. Assim, gente. Agora, vamos esperar secar. Não precisa ser de um dia por outro. Vamos esperar secar um pouquinho. Agora, nós vamos pegar um pedaço de massa dourada, fazer uma cobrinha, deixar mais fino embaixo. É só ir achatando com a mão. E mais gorda em cima. Agora, vamos pegar um palitinho e vamos fazer um furo. Assim. Agora, vamos pegar nossa varinha, passar cola. Colocar assim. E colocar assim. Agora, nós vamos pegar a agulha de crochê e vamos fazer assim. Para poder colar. Ou pode fazer com a mão mesmo. E agora, é só acertar. Assim. E passar um pouquinho d'água para ficar bem lisinho. Agora, vamos pegar mais um pedacinho de massa dourada e fazer uma cobrinha. Bem fininha. Assim. Vamos pegar nossa varinha. E passar cola nessa parte. Vamos pegar nossa cobrinha e colocar assim. Agora, gente. Essa parte aqui, ela tem vários riscos. Se vocês quiserem o risco original, vocês procurem na internet. Varinha de Nicolau Flamel. Agora, se vocês não quiserem, você pode fazer com a faca ou com esse rolinho que eu vou usar. Com o garfo. Tá bom? Agora, nós vamos passar. Vamos pegar mais um pedacinho de massa dourada e fazer outra cobrinha. Essa tem que ser um pedacinho de massa. Essa tem que ser um pouquinho mais grossa. Agora, vamos pegar nossa varinha e passar cola na parte de cima. Vamos pegar a nossa cobrinha e colocar. A cobrinha de cima tem que estar mais ou menos igual essa parte aqui. Agora, nós vamos pegar a agulha de crochê e fazer um furinho de leve. Vamos esperar dar mais uma secadinha. Nós vamos pegar a massa marrom e fazer uma cobrinha. Vamos pegar a nossa varinha e passar cola nessa parte. Nós vamos pegar a nossa massa e colocar. Vamos dar uma entortadinha para o lado. Na massa, biscuit. Afinando a ponta. Ficou assim. Agora, nós vamos fazer outra cobrinha. Assim. Vamos pegar a tinta terra de siena queimada. E passar com um pincel. Nessa parte aqui. Vamos esperar secar para pintar outras partes. Depois de seco, vamos passar a tinta dourada nessa parte aqui. Vai ficar assim. Ainda com a tinta dourada, vamos passar em toda a parte desse. Vamos esperar secar. Depois de tudo seco, vamos passar o verniz geral. Nossa varinha seca ficou assim. E aí, aprendiz de bruxo. Gostaram da varinha que fizemos? Se você gostou do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixarem o like e atirem o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Tchau.